Oi galerinha! Nesse vídeo aqui vamos estar aprendendo o nome dos animais. Qual o nome desse primeiro animal, galerinha? Esse aqui é o cachorro. E qual o nome desse segundo animal, galerinha? Esse é um cavalo! Cavalo! E esse aqui, galerinha? Esse aqui? O que vocês acham que é? É um porco! E esse aqui? Esse é um cavalo! E esse aqui, galerinha? Porco! E esse aqui? Boi! E esse aqui? Boi também! Galerinha, bora lá! E esse aqui? Cavalo! E esse aqui, galerinha? Cachorro! Agora eu vou estar mostrando um por um pra vocês, galerinha! Bora lá! Boi! E aí Entica E aí E aqui Obrigado.